Cinco cidades da região leste do Rio Grande do Norte terão o abastecimento de água suspenso a partir de amanhã. Já na sexta-feira, 19 bairros de Natal serão afetados com o corte temporário de água. Quem tem mais informações é o repórter Micleison Costa. Boa noite, Micleison. Boa noite, Edinaldo. Boa noite a você que acompanha o TVU Notícias. É isso mesmo, Edinaldo. E a justificativa da companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte, a Caerne, é que será necessário fazer uma espécie de testes nos equipamentos elétricos das subestações e elevatórias de água aqui da capital. E é exatamente por isso que o abastecimento será suspenso nas cidades do interior e também nos 19 bairros aqui da capital. As cidades do interior que terão esse abastecimento suspenso são as cidades de Poço Branco, João Câmara, Pureza, Bento Fernandes e Taipu. O abastecimento ficará suspenso ali durante 48 horas e após a realização do trabalho, esse abastecimento será normalizado. Já os bairros aqui da capital que sofrerão com essa suspensão no abastecimento de água são os bairros do Alecrim, Areia Preta, Bom Pastor, Candelária, Capim Macio, Cidade Alta, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Dicep Rosado, Felipe Camarão, Lagoa Nova, Lagoa Seca, Mãe Luíza, Nazaré, Parte do bairro de Neópolis, Nova Descoberta, Petrópolis, Ribeira e Tirol. Essa suspensão nos bairros aqui de Natal é necessária, segundo a CAERN, para a realização também de manutenção na subestação de tratamento de água do Jiqui aqui no bairro de Neópolis, na zona sul da capital. Os serviços estão previstos para começarem às 8 horas da manhã da sexta e prosseguir até às 3 horas da tarde. E após isso, a CAERN ressalta que em 48 horas o abastecimento também será retomado nesses bairros aqui da capital. Então fica a dica aí para os moradores tanto das cidades do interior do estado quanto para os moradores dos bairros aqui da capital que vão sofrer com essa suspensão do abastecimento de água, que se programem para que não venham sofrer mais ainda pela falta de abastecimento durante esse período da quinta e da sexta-feira. Volto com você, Ednaldo.